A companhia aérea Lufthansa cancelou mais de 670 voos hoje. Em consequência de uma greve dos funcionários, a Lufthansa, a principal companhia aérea da Alemanha, cancelou grande parte de seus voos. A greve durou sete horas e aconteceu antes das negociações salariais. Os aeroportos de Frankfurt e Monique, os dois principais centros de conexão da empresa, foram afetados pela greve. O mesmo aconteceu com o aeroporto de Berlim. Um dos passageiros afetados disse que entende a situação e que a Lufthansa tem que pagar melhor os seus funcionários. Já outro reclamou da falta de informação sobre os voos. A companhia cancelou quase todas as viagens da Alemanha e na Europa previstas para hoje de manhã.